Oi meninas, tudo bem? Então, hoje, gente, eu tô super animada, eu trouxe pra vocês um vídeo super diferente que eu nunca trouxe aqui no canal, mas quero começar a trazer porque são coisas que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, do meu trabalho, né, que são dicas pra você fazer lá nos seus stories. Sim, ó, o meu celular tá até apitando aqui. Dica pra você fazer lá nos seus stories, pra deixar seus stories bem fofinhos, deixar eles mais chamativos, atrair mais o público, dar mais retorno pra você, mais engajamento e prender mais o público ali pra que ele não passe por seu stories sem nem ver antes o que que era. Então, hoje, eu trouxe pra vocês truques bem fáceis, truques no próprio stories, tá? Não é nada assim que tem que baixar vários aplicativos, tem que baixar vários packs, nada disso. Coisas simples pra você aprender a decorar aí no seu celular mesmo com as ferramentas que o próprio story te disponibiliza, o próprio Instagram. Gente, só vai ter uma dica aqui hoje que precisa de um aplicativo, mas que é uma dica muito massa, que é como você colocar mais de uma foto ao mesmo tempo nos seus stories. Então, se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo e vamos lá começar. Então, vamos lá começar, gente. Eu vou ligar aqui e vou entrar no meu Instagram. A primeira coisa que eu vou ensinar a vocês pode ser um pouco simples, mas eu, até pouco tempo, não sabia. Então, pode ser que tenha alguém aí que também não sabe, que é como você compartilhar uma publicação. Não precisa ser só sua. Eu vim aqui no meu perfil pra fazer o teste com a minha, mas você pode compartilhar qualquer publicação de qualquer perfil que você veja aí no Instagram. E é muito fácil você compartilhar essa publicação nos seus stories, gente. É só você vir aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar essa foto aqui de maquiagem, ó. E aí, gente, aqui embaixo tá as informações, né, as curtidas, os comentários, promover informações. E aí, você vai clicar nessa setinha aqui, ó. Tem o like, o comentário e a setinha. E aí, eu posso mandar aqui pra várias meninas ou também adicionar a publicação ao seu story. É só você clicar que vai ficar daquele jeito aí, quando você vê nos stories das outras pessoas, com o user dela aqui embaixo. Então, você pode clicar aqui, ó, pra aparecer a legenda, ou você deixar assim só com o Instagram mesmo. E aí, quando a pessoa ver isso aqui nos seus stories, ela vai poder clicar em cima da foto e ir direto pro seu feed. Então, é só você colocar aqui, ó, seu story. Ó, e aqui tá meu stories. Acabei de publicar com um segundo e aqui tá. A pessoa vai clicar aqui e vai aparecer exatamente isso. Veja a publicação, você vai clicar e vai direto pro feed. Então, é assim que você pode compartilhar alguma publicação que você achou legal. Você pode compartilhar a sua publicação, divulgar a sua foto no seu stories, tá bom? É bem simples, mas, como eu não sabia, pode ter gente aí que também ainda não saiba. Vou mostrar pra vocês como a publicação de outra pessoa, só pra vocês poderem ver, ó. Vou fazer com essa mesmo da Luizance e vou clicar aqui no aviãozinho, adicionar a publicação ao seu story. E aí, lá, ó. E aí, eu coloco no meu stories. Então, você pode fazer com qualquer publicação. No meu stories, ó, coloquei uma foto pra mostrar pra vocês agora, dar umas dicas aí de como decorar a sua foto antes de publicar no seu stories. Eu vou começar aqui, gente, mostrando pra você como fazer sombra. Sombra da letra. Então, eu vou vir aqui, ó, em digitar. Vou colocar look. E aí, tá nessa letrinha neon, vou mudar. Vou colocar na letra forte. E pronto, ó, look. Deixei aqui em branquinho. Vou vir de novo. E escrever a mesma coisa. Dessa vez, eu vou botar em laranja pra combinar. Pronto. E aí, eu venho aqui, ó, e coloco do mesmo tamanho. E aí, você pode criar essa sombra, tá vendo? Ó, fica bem legal. Você pode fazer com qualquer cor. Vou colocar mais uma. Porque você pode fazer quantas sobreposições você quiser. E aí, vou botar o verde agora pra ficar tudo assim, combinando com o meu vestido, ó. E aí, vou pegar o verde aqui. Ó. E aí, você já fez uma letrinha diferente. Você pode colocar mais pra baixo, que eu acho até mais legal, ó. Fica parecendo uma letra 3D. Então, essa dica é bem legal pra você decorar seus stories. E daí, você pode vir aqui e colocar... Colocar nessa outra fonte aqui, neon, em amarelinho. Diminuir aqui e colocar aqui. Apesar de não tá dando pra enxergar pela cor. Mas vocês entenderam. E aí, você pode ir mesclando as letras também, fazer essa sombra. É bem legal pra decorar seus stories. Outra dica, gente, continuando aqui, é você fazer decorações com o seu próprio pincel aqui, dessas opções que você tem no seu stories. Temos essa opção aqui, que é um pincel normal, ó. Grossinho. Temos essa daqui, que é aquele meio que de ladinho. Eu vou aumentar pra vocês conseguirem ver o tamanho, ó. Que ele é meio de lado e é transparente, tá vendo? Vou tirar tudo. Tem esse daqui também, que é aquele mais neon, ó. Que vai deixando um reflexo em volta. Tem também aqui a borracha pra você apagar. E aqui também, tem esse outro aqui, que é como se fosse uma tinta. Não sei explicar muito bem. E a foto, pra vocês conseguirem enxergar melhor, que aquela tava bem clara. Peguei essa aqui agora e vou decorar ela com o pincel. Vou pegar esse daí. Eu gosto, gente, de deixar sempre aqui no mais fininho, ó. Pra decorar. E aí, você pode fazer o que você quiser, gente, ó. Você pode desenhar um coração assim. Olha que legal. E daí, você pode escrever também alguma coisa pra completar. Gosto também, gente, de pegar esse que é o neon. Ó, deixar ele na bolinha, não tão pequena. Pegar o amarelo. E você pode fazer pintinhas. Ó, como já parece que são luzinhas na foto. Olha, fica bem fofo. Você pode fazer também de outras cores, ó. Pra decorar a foto, fica bem legal também. E aqui, ó, fiz o coraçãozinho. Mas você pode também escrever, tá? E, ó, ficou bem fofinha. Posso escrever alguma coisa também. Mas pra não escrever, assim, direto na foto, eu vou colocar um pontinho. Vou dar espaço. Vou botar outro pontinho aqui. Só que eu vou querer... É... Essa aqui, ó. A forte. E aí, eu vou clicar aqui. Olha como que já virou uma faixinha. Você pode escrever algo aqui nessa faixinha. Colocar em algum lugar. Pode colocar na diagonal, ó. E eu posso colocar aqui, por exemplo, escrever aqui, make up. Colocar nessa letra aqui, ó. Pra combinar. E coloco aqui. Olha, fica bem fofo. Você pode usar outras letras com um fundo, assim, em faixas, sem ser só a forte que aceita e só aquela outra. Essa daqui, por exemplo, não aceita fundo. Mas você pode fazer com esse truquinho, assim. Outra coisa que você pode fazer pra decorar, gente, é com escritas, né? Como eu falei pra vocês. Peguei essa foto aqui, ó, com o boy. Pra escrever. Vou colocar aqui. Eu gosto sempre de fazer no branco. Mas você pode fazer de outra cor também. E aí, eu posso escrever aqui, ó. Love. Essa letra ficou mais ou menos. Vamos fazer de novo. E aí, é importante... Eita. E aí, é importante... É importante você ter paciência pra conseguir escrever umas coisas bonitinhas, entendeu? Lembrando que você pode fazer também com essa aqui em neon, ó. Que fica assim. Fica super legal pra você decorar sua foto também. Peguei essa outra foto aqui agora de look. E vou mostrar pra você, gente, como usar os melhores GIFs. Você vem aqui no GIF, né? Pesquisar no GIF. Infelizmente, ainda não tem uma aba de favoritos pra gente adicionar os favoritos da gente aqui no GIF. Mas... E aí, ó. A primeira dica que eu dou pra vocês é nunca pesquisar em português. Por exemplo, você quer um coração? Aí você vai vir aqui e vai escrever coração. A melhor forma de você fazer isso é você pesquisar em inglês. Por exemplo, Iurt. Que eu não sei se é assim que se pronuncia. E aí vai aparecer as mesmas opções do coração, mas vão ter muitas outras opções bem legais, ó. Não tá carregando. Mas vão aparecer muitas outras opções além das que aparecem no coração. E, ó, opções bem legais. Eu gosto dessas assim que mexem, que sobem um coraçãozinho. E aí você escolhe uma e você pode vir aqui e combinar ela com a letra. Esse tem um contorno branquinho e já ficou parecendo que é uma letra animada. Tá vendo? Então, pesquisem em inglês quando vocês forem pesquisar. E aí, outra dica também. Principalmente pra quem tem canal ou Insta trabalha com isso e gosta de colocar links ou outras coisas assim nos stories. é pra você pesquisar a seta, ó. Aí vai aparecer várias setinhas pra você usar nas suas escritas, mas pesquisa também em inglês. Ok? Arrow. E aí, ó, vão aparecer várias opções legais pra vocês. E é só vocês colocarem aqui também. Tá vendo? Vou colocar essa... Vou colocar essa daqui, ó. E a foto já fica bem fofinha. Então, pesquisem em inglês que vocês vão achar os melhores GIFs. Abri outra foto aqui de produto agora pra mostrar pra vocês uma super dica pra quem coloca fotos de maquiagem de produtos no stories. Vem também no GIF. E aí, na pesquisa, você vai digitar Fran Solo. Gente, vão aparecer essas carinhas super fofas que você pode colocar olhinho no produto, bracinho, perninha. Então, é bem legal. Ó, vou pegar um olhinho, vou posicionar ele aqui no meu rímel. E aí, ó, posso colocar bracinhos também. Olha que legal. E aí, é uma forma super fofa de você postar foto do produto pra não ficar sem graça. Ó, coloquei o bracinho. Vamos colocar uma outra coisa aqui também pra ficar legal. Uma boquinha. descer aqui. Olha, gente, como fica super fofo o produto. Já deu uma mudada, então, é uma super dica também pra você deixar essas stories aí mais divertidos e fofos. Uma outra dica também ainda em GIFs que eu gosto bastante, gente, eu vou colocar aqui, ó, é você colocar Sparkle Sparkle. E isso, gente, aparece vários glitters pra você decorar sua foto, ó. É bem fofo os glitters que aparecem. Você pode colocar no seu story, escrever alguma coisinha. Fica muito legal, ó. Tem vários e você pode colocar aqui no cantinho também. Olha que fofo. E aí, uma outra dica também é você escrever também glitter. Só que tem esses glitters aqui maiores, ó, que eu acho bem fofo pra você colocar em fotos maiores também, fotos distantes, que você pode que você pode colocar o glitter aqui em cima, ó. E fica parecendo que tá chovendo glitter na sua foto. Olha que legal. E aí, é só você usar a criatividade pra escrever alguma coisa. É importante você ajustar o glitter no tamanho, tá, gente? Da sua foto pra ficar bem encaixadinho e colocar aqui alguma letrinha. Ó. E aí, você decorou um story bem fofinho e bem simples, só com GIFs e escritas. Continuando no GIF, gente, uma outra coisa, uma outra palavra pra você pesquisar que é bem legal é Ilustra Ilustra Gabs. Ilustra Gabs. E essa, gente, é uma escritora, é desenhista, se eu não me engano, e olha quanto GIF fofo que ela tem, gente. Tem moldura, tem tchau, tem amada, tem assim, post-it, ó, mais café, por favor. E aí, você pode pegar, vou pegar essa moldura aqui, ó, e é só você encaixar a sua foto aqui nela, vou diminuir minha foto, ó. Consegue encaixar a sua foto nessa moldura e essa dica é bem legal pra você digitar aí também nos seus GIFs pra colocar coisas fofas. Gente, algo que eu fiz aqui agora que eu não sei se todo mundo sabe, mas é bem simples, eu vou subir aqui na minha galeria e vou pegar, por exemplo, essa foto aqui, ó, de paleta. E aí, gente, fica assim, ó, sobrando duas partes aqui. Se você quiser aproximar, é muito simples, é só você aproximar a foto assim, você pode colocar pro lado, é só você dar zoom, tá, com a pinça no seu celular que ela ocupa o story inteiro que é bem mais legal, fica bem mais chamativo pra você postar. Agora, gente, uma outra dica super legal é como você postar duas fotos no mesmo stories, porque, é, pra quem não tem iPhone, né, essa dica é pra Android porque o iPhone te permite você copiar uma foto, colar, vim copiar outro e colar também no mesmo stories. Mas como o Android não permite isso, eu vou ensinar pra vocês agora um truque de como fazer. Eu baixei aqui, gente, esse aplicativo aqui, ó, InShot. Tem até um símbolo parecido com o do Insta. eu vou abrir ele aqui, ó, e aí eu vou colocar aqui, criar nova foto, tá? Selecionei a foto, ó, do look que eu coloquei pra vocês e aqui embaixo eu vou selecionar essa parte aqui que tem uma carinha que tá escrito sticker. E aí, gente, eu vou vir aqui, ó, já abriu aqui nos emojis, eu vou vir nesse primeiro aqui que é como se fosse uma galeriazinha, ó. E aqui você pode importar todas as fotos que você quer postar assim. Então, eu vou importar um fundo. ó, peguei aqui uma foto minha mesmo da penteadeira e aí agora eu vou clicar na primeira foto que eu selecionei, ó. Não vai combinar nada, mas é só um exemplo, tá? Você faz com coisas mais combinantes. E vou pegar a outra também e clicar nela aqui também, ó. E aí já vou virar que você pode aumentar o tamanho da foto ou diminuir. Virando assim, você muda o ângulo da foto, ó. E aí vou virar aqui e vou colocar essa daqui e vou dar uma aumentada nessa. você pode colocar uma por cima da outra e tal. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho delas. E pronto, ó. Vai ficar assim. Eu vou salvar essa montagenzinha que a gente fez. E vou clicar aqui na montagenzinha que a gente fez, ó. Fica esse fundo aqui. E aí, pra não ficar assim, você pode ajustar aqui, ó. Lembrando que pode cortar um pedacinho na hora que você for fazer a montagem você percebe isso daí lá, tá? Ou então você pode deixar ela mesmo no tamanho normal que aparece tudo e decorar dos ladinhos com letras, fontes ou com o pincel mesmo como eu falei pra vocês que dá pra fazer bolinhas. Vou ensinar pra vocês agora um truque bem legal pra decorar foto assim de look, ó. Peguei essa minha. Vou pegar o pincel. Vou pegar aquele que é neon. Vou pôr mais fininho. Vou pegar um azul pra combinar. E você vai contornar assim o corpo fazendo cobrinhas, ó. E aí, gente, é importante você deixar as pontas pra fora do corpo pra dar pra ver. Vou vim com a borracha e aí você vai apagando as tiras que estariam na frente do seu corpo. Então, eu vou vim apagando essa primeira, ó, essa daqui. Aí, vamos supor que essa passaria na frente, essa aqui passaria atrás, essa daqui na frente, eipa, essa daqui atrás, essa na frente e essa atrás. Gente, ó, parece que está por dentro circulando todo o meu corpo uma coisa meio 3D. Então, é super legal pra você decorar também, ó. E aí, você pode vir e colocar gifzinhos pra ficar mais fofo. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas aí sem precisar muito de aplicativo, uma coisa mais manual mesmo. É, espero que vocês gostem. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas aí que vão engajar em 100% os seus stories. Eu tenho certeza que vão ficar muito mais lindos depois desse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram muito, 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 comentem aqui pra eu saber. Quem sabe eu posso trazer a parte 2 desse vídeo se vocês curtirem muito, muito e comentarem bastante aqui também. Ou algumas dicas também, truques de outros aplicativos, de outros aplicativos também pra vocês, tá bom? Ou mais dicas mesmo pra você continuar decorando sua história aí lindamente. Não deixe de comentar aqui pra mim, clicar em gostei se você gostou bastante desse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!